Oi pessoal, tudo bem? Comigo nem tanto. Galera, eu sei que muita gente nem deve saber, até porque eu não tive chance de comentar aqui no canal. Mais recentemente, eu me mudei para a cidade de Tbilisi, que é a capital da Geórgia. E galera, a Geórgia é um dos países que integravam a antiga União Soviética, que faz fronteira aqui com a Rússia. E como todos já sabem, na última quinta-feira, dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, um país soberano, que também fazia parte da União Soviética. Então, com isso, gerou todo um temor, né? O que a Rússia vai fazer em seguida? Será que ela vai invadir outros países? Será que vai invadir a Geórgia? Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo e vou explicar para vocês como que está a situação aqui e quais os dobramentos desse conflito aqui nessa região. Então, eu no momento estou na cidade de Tbilisi, capital da Geórgia, na rua Rússia Tavere, que é a principal rua aqui de Tbilisi. Esse aqui atrás de mim é o parlamento georgiano. E é aqui que todo dia ocorrem várias manifestações em favor da Ucrânia, tá bom? Essas manifestações geralmente se acontecem no final da tarde e vão até de noite, até de madrugada. Ontem, por exemplo, eu passei por aqui, já era quase meia-noite, e a rua estava lotada de pessoas com bandeirinhas da Ucrânia, bandeiras da Geórgia, e protestando, gritando palavras, né, a favor da Ucrânia. Vou deixar algumas imagens para vocês. Aí, galera, agora são quase meia-noite, já está rolando um protesto aqui a favor da Ucrânia. O pessoal com a bandeira da Ucrânia lá, a bandeira da Geórgia aqui, muito lotado, e já é quase meia-noite. Está vendo? Os georgianos estão realmente a favor da Ucrânia. A bandeira da Ucrânia, da União Europeia e da Geórgia ali atrás. E só com essas imagens, pessoal, a gente já consegue ver, né, que a Geórgia está realmente muito favorável à Ucrânia, muito solidária à Ucrânia. O próprio pronunciamento do governo, né, se demonstram consternados com essa invasão a um país soberano, porque, cara, a Geórgia veio com a história em comum, né, com a Ucrânia. A Geórgia fez parte da União Soviética e, em 2008, a Geórgia também foi invadida. Foi uma invasão um pouco menos sangrenta, né, durou apenas cinco dias, mas que deixou marca ali na história aqui da Geórgia e eles lembram como é ser invadido, como é ser invadido. Galera, eu estava gravando aqui, bateu um vento tão forte que a câmera até caiu. Então, como eu estava explicando, né, a Geórgia, ela foi invadida em 2008 e é por isso que os georgianos têm essa ideia na mente, né, têm essa imagem da guerra, já sabem como é que é ser invadido pela Rússia. Então, por isso que eles são tão solidários, assim, à Ucrânia nesse momento, né. E a gente vê isso no dia a dia aqui na Geórgia. Você vê pessoas com bandeirinhas da Ucrânia o tempo inteiro passando de um lado para o outro. Você vê na internet, né, várias declarações de apoio à Ucrânia. Você tem pessoas oferecendo suas casas, né, para refugiados ucranianos. Caso pessoas da Ucrânia venham se refugiar aqui na Geórgia, tem várias pessoas oferecendo suas casas, tem hotéis, né, oferecendo estadia de graça para ucranianos, restaurantes oferecendo refeições, você vê pessoas na rua arrecadando doações de alimentos. As igrejas também aqui, né, eu fui numa igreja ali na frente, estavam rezando, né, pelas pessoas da Ucrânia arrecadando alimentos, arrecadando dinheiro. Então, assim, a Geórgia, tanto o governo quanto a população, está muito solidária à questão na Ucrânia. Então, essa questão, né, histórica que eles já têm. Mas, se vocês me perguntarem assim, Rafael, você acha que corre o risco da Geórgia ser invadida? Então, pessoal, a população aqui da Geórgia não está acreditando nisso, tá? Eu já perguntei para várias pessoas o que eles acham, e todo mundo fala a mesma coisa. Ah, que a Rússia está muito preocupada com a Ucrânia, com os países do leste europeu, que não teria razões para invadir a Geórgia neste momento. Tanto que a cidade, pessoal, está funcionando normalmente, tá? Os bancos, as lojas, os hotéis, o aeroporto também está funcionando normalmente. Quando o dia chega um turista aqui, como eu estou morando muito próximo ao centro, eu vejo pessoas descendo dos ônibus, dos táxis, com aquelas malas, né, você vê que são turistas que acabaram de chegar na cidade. Então, está tudo aberto, tudo funcionando normalmente. Então, se vocês tiverem algum familiar aqui na Geórgia, ou até para a minha família mesmo, meus amigos, pessoal, fiquem tranquilos, não está acontecendo nada aqui nesse momento, tá bom? Está tudo de boas, né, bem entre aspas aqui. E não está tendo guerra, não está tendo invasão, bomba, nada. Nem ameaça de invasão nesse momento. Então, por enquanto, está tudo acontecendo, fluindo normalmente. Mas, ainda assim, pessoal, o que me deixa um pouco preocupado é o fato da Geórgia não integrar a OTAN, né? Porque se a Geórgia integrasse a OTAN, teoricamente, ela seria defendida caso houvesse alguma agressão, né? Caso a Rússia viesse a invadir a Geórgia, a OTAN teria que intervir por causa desse acordo. Mas, como a Geórgia não integra a OTAN, teoricamente, é um pouco mais arriscado, né? Mas, galera, se os próprios georgianos, que conhecem a história, conhecem a geopolítica daqui da região, não estão preocupados, né? Eles conhecem muito mais do que eu, porque eu, um leigo da história da Rússia, da União Soviética e tudo mais, porque eu deveria me preocupar, entendeu? Eu estou acompanhando as notícias. Todo dia eu acompanho noticiário, olha os grupos do Facebook, né? Vejo o que as pessoas estão falando. Estou acompanhando tudo de perto. E o clima aqui não está, assim, tão preocupante quanto a gente pensa no Brasil. Então, galera, fiquem calmos, por favor. Peço a minha família, meus amigos que se acalmem, tá? Se vocês tiverem pessoas aqui do Brasil, né? Amigos, familiares aqui na Geórgia também, se acalmem, tá? Não está acontecendo nada por aqui, nem na Geórgia, nem na Turquia, na Armênia, no Azerbaijão, que são países aqui perto, né? Não está acontecendo nada. Então, fiquem tranquilos. Galera, esse é o vídeo de hoje. Só queria explicar um pouco mais da história, né? Em relação da Geórgia, nessa história toda, nesse conflito todo. Eu deixo aqui os meus votos, né? Para que esse conflito acabe o mais rápido possível, né? Porque é inadmissível que, até no século XXI, anos 2022, ainda corram guerras como essa, né? É realmente inadmissível que vidas sejam perdidas por causa de uma pessoa, né? Um ditador maluco lá na Rússia que inventou de invadir outro país e, por isso, várias pessoas inocentes estejam morrendo por causa disso, né? Realmente lamentável, lastimável. Então, eu espero que isso acabe logo, que esse conflito se resolva e que essa guerra não se lastre, né? Para outros países da União Europeia, outros países do mundo, né? Da região aqui em si. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo, tá bom? Deixa de curtir esse vídeo, que ajuda muito o canal. Se inscreve aí e ativa as notificações. E caso tenha algum desenvolvimento dessa situação, dessa história, eu vou entrar de novo aqui no canal para explicar tudo para vocês. Tá bom, galera? Meu nome é Rafael Faria. Esse é o canal Amantes do Mundo. Eu estou aqui diretamente de Tiplice, na capital da Geórgia. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. Um beijão para todo mundo. E tchau, tchau. O teto inteiro, pessoal, buzinando aqui na frente, passando com o carro com bandeira da Ucrânia e tudo mais. Protestando realmente, né? E por isso vocês conseguem ver como que a Geórgia está sendo solidária à Ucrânia, né? E aí Estranho E aí E aí E aí E aí